Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Duto, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal Vlog 31 Bom, Santos e América, estamos aqui na vila Acabou de liberar o portão, o ônibus não chegou ainda E mano, a gente simplesmente precisa ganhar esse jogo, é necessário ganhar esse jogo, senão fudeu tudo E é isso, a Luisa tá ali Cadê a Luisa? Cadê a Luisa? Tá ali pra vender os cookies dela E é isso mano Queria falar da rifa também, a rifa da camisa do fechão tá ativa ainda E tá nesse link, tá nesse QR Code aqui nesse link Dia 20 de maio tem Santos e Palmeiras E vamos fazer uma rifa nova, uma rifa mais curta, vai durar em média 15 dias O prêmio da rifa vai ser um par de ingressos pro jogo do Santos e do Palmeiras E você pode comprar essa rifa por apenas 5 reais Olha como são poucos Foi pra feira, foi? Foi O Marcos Lonardo Vou fazer um bico Abre aí pra ver o que tem aí Cook da primeira qualidade, feito com muito amor Quem que fez? Ana Luisa e Eduarda Sobral Não, só a Luisa que fez A Luisa tava cozinhando Voltando pela segunda vez Liberou agora os ingressos Os ingressos não, o portão Por isso que tava a fila Vende aí Luisa, teu cookie Não, eu achei um pizza e vende Que isso Galera, tô aqui com o Rubens e com o Badaró E eles vão falar o placar do jogo de hoje Quanto você acha que vai ser, seu Rubens? 3 a 1 para o Santos Vote quem? 2 gols de Marcos Lonardo E o do zagueiro Bomber É isso, e o senhor? 2 a 0 2 a 0? É isso Gol de quem? Ali Tá ruim de saber o que vai fazer Fazendo tá bom Tá com fogo, Luisa? Tá ansiosa? Tá gostosa? Galera, eu tô aqui com o Felipe Ele vai falar o placar do jogo de hoje Vai ser? 3 a 1 para o Santos Gol de? Os 3 gols É isso, Deus te ouça Galera, estamos aqui com mais uma família E quanto vocês acham que vai ser o jogo de hoje? 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 2 a 0 O povo tá confiante, tomara, gente A gente precisa, obrigada, viu? Qual? Acho que vai ser 2 a 0 Gabi e Juliano Gente, tô com a Gabi e com o Juliano E eles vão chutar o placar do jogo de hoje 2 a 0 2 a 0 também Gol de quem? O Marcos Lonardo e o Soteudo É isso Soteudo e o Doge É isso, se o Doge fazer o gol eu choro O Lucas, o Icaro e o Léo Chuta o placar do jogo de hoje 2 a 0 2 a 0 4 a 2 1 a 0 Ó, no 3 vocês vão falar quem vai fazer o gol hoje 1, 2, 3 Soteudo e o Marcos, o Leonardo e o Angelo É isso, é isso Boa, gente Boa Galera, tô aqui com o Marcos com o Davi E galera, tô aqui com o Marcos com o Davi Galera, quanto que vocês acham que vai ser o jogo de hoje? 2 a 0 Acho que vai ser 2 a 0 Gol de quem? O Marcos com o Marcos O Anjo E o Anjo com o Marcos Se o Anjo não faz o gol eu choro Nossa Tá enchendo Faz isso no jogo, Mindo Você pode te criticar Agora os reservas estão chutando também Antes eles não chutavam Caralho Cheio, cheio, cheio Fica cheio lá também E a cativa Vai no vazio Eu não podia continuar fazendo o que tava fazendo no passado E se não resgatar, vendendo a cativa pro velho Dá bem saber Aproxima dele, santo Vai morrer, terminação Vem, 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 vem Vem, 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 vem A CIDADE NO BRASIL 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 Rato! 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 Quem fez o gol? Foi o Mendota que fez o gol! Santos o time da pirata! Santos o time do amor! Lele! 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 Gol! Santos o time da pirata! Tirou, tirou, tirou! Tira! Tira! Meu Deus! Pararam! Que caralho! Paguei! Paguei! Caralho! Paguei! O que é o gol? Tira de pecado! Caralho! Tira da pique! Isso não fez merda hein! Eu fiz! Cadê? Cadê o speech? Cadê o speech? Boa, Marcos E o taronco roda a brincadeira Isso eu disse que é o cardão, mano Impressionante Sem caneleira E pernante O arzo tá vendo a camisa, não precisa ser caneleira ou camisa Ih, quem é que tá no chão? É o Marcos Tá vendo? Carreiro Quem é? Santos 102 Pois, 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 pois Não, por favor, vamos Amém, que até vem essayer Mas tem um joão Aplausos 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 São os zagueiros Nossa, aí, cadê a distância? Vai, Natan Imagina um gol de bicicleta do Messias Gol de volta do Marcos Será que sai? Vamos, Marcos, caralho Tirar os hotéis do antes do Mendoza Não dá, não O hotel de Natan O piloteio em Rio e o Luiz Só se ele estiver machucado Agora que está impedido, porra Vamos, vamos O Pires, o Pires, o Pires É nossa Vem, vem, vem Será que o Mendoza vai salvar o dia mais? Mendoza o Pires Boa! 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 Vai Marcos, viu? Porque eu sempre faço pênalti. Boa! 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 Aplausos Não ia ser gol, pegou na mão dele E se fosse gol, ia ser invalidado É o campeão dos campeões, eu tô querido Mendoza tá querendo amarelar o time do América todinho Vai, passa aqui, abre aqui Não abre um, mano Vai tomar no cu Meu Deus, minha câmera foi com Deus Aplaudi ele aí Aplaudi ele aí Gente, vai sair o gol com o Ângelo Eu tenho que te avisei, que você sabia Só que te faça já viver a alegria Se você é triste, é por um lado que você se inscreve no canal Aplaudi ele aí 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 Mano, e o Santos Ela dando espaço com o América Quando se não tivesse Gol, saca Mais um gol Mano, não tem que dar espaço Aqui tá falando de fazer mais um pontinho Ficaram de novo, velho Três pontos é muito importante hoje Meu Deus Ele tropeçou Maralho, mano Gente, o celular tá diferente A imagem tá diferente Porque eu tô gravando toda a luz agora Vlogzão raiz Vindo velho e saindo de campo Tá lotado, meu galera Aplaudi ele aí Vai tomando de novo Vai tomando de novo Vai tomando de novo Vai tomando de novo Daqui eu não vi nada Mas falaram que se ele tivesse feito a falta aí na mão Vamos Não sei Mano, eu estou sofrendo Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou ficar tréssimo já Não, jogando com vontade Ninguém ganha do peixão Não é mole não Jogando com vontade Ninguém ganha do peixão É baixa É baixa É baixa Amiga Amiga Não é mole não Não é mole não Não é mole não Jogando com vontade Não é mole não Não é mole não Amiga 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 Se não fosse muito pouco, não ia ser o Santos. Se não fosse muito pouco, não ia ser o Santos. Nossa, Mendoza, fez o pênalti, fez o gol, cresceu. Se não fosse muito pouco, não seria o Santos. Finalmente, os três pontos, o que foi mais? Gente, espero o jogador sair pra avaliar, porque se não ele vai sentir a pressão, jogar pior que ele já tá. Foi que nem o Maicon, ele não pode ser que nem o Maicon até agora. Isso, mano. Mais três não, a primeira vitória no Brasileiro. Ganhamos, o América agora eu acho que ele é o último. Tá na última posição, porque perdoa três. O América, verdade, uma pata de coelho. Ah, para a sorte. É isso, galera. Rumo a um set de cá. Falta pouquinho, acho que depois desse vídeo a gente já consegue. Não esqueça de se inscrever no canal e comprar as livras. É isso, é nóis.